TV Cabaraó conversa com o secretário de Estado de Esportes, Júnior Abreu, secretário, um dia importante, assinatura aí da ordem de serviço para a construção dessa obra tão aguardada em Pequiá. Com certeza, alegria estar aqui em Pequiá, a gente sabe que essa obra de Pequiá é uma aspiração antiga da população e assim, nós vamos construir um ginásio de esporte, uma arquibancada, né? E assim, é uma estrutura muito moderna e muito boa, para você ter ideia, até as telhas são termo-arcústicas que mantém a temperatura, então é uma coisa de primeiro lugar mesmo e onde a população aqui, eu já percebi que não tem uma estrutura para poder fazer a garotada praticar esporte, vai poder praticar esporte. E também nós vamos ter o quê? Uma estrutura onde a população, essa comunidade, vai poder usar para fazer casamento, para fazer aniversário, para fazer culto. Então, assim, é uma estrutura que tem certeza absoluta que vai contribuir muito aqui no distrito de Pequiá. Sabe da luta desse pessoal aqui, de lideranças, né? Reivindicando aí essa quadra, com essa ordem de serviço sendo assinada, secretário, há previsão aí já para término da obra? É, a ideia nossa é emitir a ordem de serviço, a obra deve se iniciar na primeira, na segunda quinzena de novembro e deve terminar até julho do ano que vem. É uma obra rápida, relativamente rápida, né? Durante de seis a sete meses, se Deus quiser, nós estaremos aqui retornando à comunidade para inaugurar essa belíssima obra. Secretário, foi uma semana com agenda aí em vários municípios do Caparaó, Dores do Rio Preto, Guaçuí. É, a gente tem, sob a liderança do governador Renato Casagrande, hoje o estado do Espírito Santo é o estado que mais investe no esporte per capita. Então, os investimentos no esporte, eu estou falando de uma obra aqui, mas são obras, só dessa obra são mais de 40. Então, são 170 milhões de reais de investimento em material esportivo, em academia inox para a população poder praticar o esporte. Então, assim, onde tem estado do Espírito Santo, onde tem município, tem obra do governo Casagrande e tem obra de esporte. E lembrando que, por exemplo, essa obra aqui, nós vamos dar ordem de serviço na quarta-feira numa obra igual a essa no município da Serra. Então, o que nós colocamos na cidade da Serra? Tem 550 mil habitantes, nós estamos colocando em Pequiá, que é um distrito pequeno, e na cidade de Ula. Então, assim, são investimentos iguais para cidades maiores. Não tem diferença nessa questão. Os programas do governo aí relacionados ao esporte, o Campeões de Futuro, retornando os jogos escolares, expectativa aí para o ano que vem, secretário? É, infelizmente, a pandemia atrapalhou muito o esporte. A gente teve que parar muitos programas, mas nós estamos retomando com força todos os programas da Secretaria de Estado do Esporte. O Compete Esportivo, que é um programa importante, que fornece passagem para os nossos atletas poderem participar de competições a nível de estado. Ontem mesmo, nós tivemos em dores, a atleta na área, né, foi contemplada, ela recebe uma bolsa de mil e quinhentos reais por mês. Então, assim, é investimento no esporte. Nós temos os jogos escolares, que o ano que vem nós vamos retomar com toda a plenitude dos jogos escolares. Vamos retomar também os jogos rurais no ano que vem. Então, assim, o Bolsa Atleta são vários investimentos para poder fortalecer cada vez mais o esporte em nosso estado. O que dizer ao atleta, aquele atleta de elite, né, que o Bolsa Atleta é mais voltado para esses atletas, né? O que dizer é possível, atleta aqui da região, dos municípios do Caparaó, que vem se destacando, como entrar em contato, como procurar mais informações a respeito aí do Bolsa Atleta? Não, é totalmente possível, né? A gente tem programas para todos os atletas, desde atletas que estão iniciando, até atletas de alto rendimento. A partir do momento que ele entra no nosso site, ele tem todas as informações lá. Então, assim, vamos trabalhar o atleta que está começando, é o programa Campeões do Futuro. Vamos trabalhar o atleta de alto rendimento, que já está na carreira há muito tempo, que tem aí, nós vamos falando aí do quê? Do competente esportivo, estamos falando da Bolsa Atleta. Então, assim, é uma gama de investimento em todo o estado do Espírito Santo. E, assim, o que está se tratando no governo, a política desse esporte, é sempre aquela. Nós paramos de olhar o esporte individualmente. Nós temos que olhar o esporte conectado com a saúde, com a educação, com a segurança, e, acima de tudo, o esporte conectado com a formação do caráter desses nossos jovens. Porque, a partir do momento que esse jovem está lá, praticando esporte numa quadra dessa, ele está deixando de procurar drogas ilícitas, está deixando de procurar coisas que não são bom para a saúde, nem para a vida nossa. Para finalizar, o senhor esteve com o prefeito Romário, com o pessoal aí de PQA, como é que foi essa conversa com o prefeito? A recepção em UNA sempre é muito boa, né? Eu costumo dizer que ninguém faz nada sozinho. A questão de PQA é um sonho antigo da comunidade, e o próprio prefeito Romário, né? O Edinho, que é o presidente da Câmara, eu acho que eles até alternam. Toda semana um me ligava pedindo, vamos fazer a hora do PQA, vamos fazer a hora do PQA, e graças a Deus, né? Hoje está chegando a hora de nós darmos a hora de serviço aqui em PQA. e graças a Deus.